O ponto extremo norte do Brasil fica no estado de Roraima, na divisa com a Guiana. Saindo de avião de Manaus, a gente passa por cima de boa parte da floresta amazônica. E num certo ponto, ultrapassa a linha do Equador. Às vezes a gente nem se dá conta, mas uma boa parte do Brasil não está, como quase todo o país, do lado de baixo do Equador. De fato, uma pontinha do nosso mapa e quase todo o estado de Roraima ficam no hemisfero norte, essa metade do mundo onde a gente geralmente coloca países ricos e desenvolvidos. Como se fosse uma laranja, a terra é balizada no meio pela linha do Equador. A parte de baixo é o hemisfério sul, onde fica quase todo o Brasil. Há certos lugares do mundo onde a pessoa pode estar ao mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério sul. Essa é a minha situação neste momento. A minha perna esquerda está no hemisfério sul, a perna direita no hemisfério norte. Este ponto aqui é o quilômetro 355 da rodovia que liga Boa Vista em Roraima a Manaus no Amazonas. Passado o Equador, vamos seguindo viagem, em busca do ponto extremo e do último fazendeiro brasileiro no rumo do norte. Agora o avião vai se aproximando da capital de Roraima, a cidade de Boa Vista, à beira do Rio Branco. A etapa seguinte, de Boa Vista para o norte, vai ser feita de helicóptero. Parece que essa é a única chance de nossa equipe chegar ao Monte Caburaí. Esses campos do lavrado lembram os pampas do Rio Grande do Sul, com certos largos do Pantanal do Mato Grosso. Lembram também os campos e cerrados ralos de Minas e Goiás. A fauna é que é mais pobre. O lavrado de Roraima não tem tanto bicho como o Pantanal, por exemplo. Mas existe aqui uma preciosidade. Os cavalos selvagens de Roraima. Eles vivem soltos na imensidão do lavrado. O piloto do helicóptero, Tarsio Cruz, sabe que o Monte Caburaí fica praticamente entre dois rios. O rio Maú e o rio Huaylan. E é pelo Huaylan que vamos subindo. No caminho, a magnífica cachoeira de Garangaran é um aviso de que estamos chegando perto. A cachoeira está na região de Serra de Roraima, onde volta também a floresta. Estamos no caminho do Monte Caburaí e em busca de um sinal de morador aqui nessa região. Mas o tempo não está ajudando nada. É aquele aí, o Monte Caburaí, o ponto extremo do Brasil na direção norte. Em algum lugar desse morro tem um marco de fronteira registrando a latitude 5.2 graus norte. Para identificar que é aqui o ponto em que o Brasil penetra mais fundo do outro lado do mundo, no hemisfério norte. Nossa intenção era pousar no Monte Caburaí e depois procurar o nosso personagem. Mas por causa do mau tempo, não deu para fazer nem uma coisa nem outra. Seguimos então a sugestão do comandante do helicóptero e fomos para Orenduque, que é o único povoado dessa região nas margens do Rio Mau. Com certeza o último agricultor brasileiro no rumo norte é conhecido aqui em Orenduque, que ele deve frequentar no mínimo para fazer compras e vender seus produtos. Bom dia, nós somos do Globo Rural, estamos caçando o Morro de Caburaí, o senhor conhece? Conheço sim. Onde é que ele fica? Fica logo aqui, em cima, em trás desse morro aqui. Esse morro que se chama Morro do Cipó, Serra do Cipó? Fica logo aí em trás. Depois da Serra do Cipó? Depois da Serra do Cipó, sim. Olha, nós estamos querendo encontrar a pessoa que mora mais perto do Monte Caburaí, que é o extremo norte do Brasil. O senhor sabe se tem algum morador por aí? Sei, sim. Quem que é? É o João Venanço, mas não chama. É conhecido por João Pural. E como é que vai lá, o senhor sabe? Olha, ou vai só de pé, ou a cavalo. De pé não dá para a gente, tem muita tralha de televisão. É, mas... Cavalo, o senhor tem aí, se dá para arrumar para nós? É, dá. É, eu acho que dá, dá para arrumar. Nós somos quatro pessoas, mas a tralha ainda precisa de um guia. É, não, mas dá para arrumar, sim. O guia pode ser meu irmão, o Degas, está aqui. Hein, Degas, dá para você ir lá com eles? Rapaz, dá. De Orenduque até a fazendinha do seu João Cural, são pouco mais de três legos. Mas é uma caminhada demorada por causa dos igarapés e, principalmente, dos morros cheios de pedra. O último igarapé é o maior de todos. O igarapé clarim, que fica já nos fundos da casa do seu João Cural. E aí, João! Oi! Como vai? Tá bom, como vai? Olá, senhor João. Tá bom, como vai? Tudo bem? Como você quer? E aí, senhor João, está com muita criação aqui em volta da porta. Tem um leitãozinho, umas galinhazinhas. As galinhas de pescoço pelado. Galinha de pescoço pelado, gogó de sola. A gente chama gogó de sola. Então, senhor João, nós estamos caçando brasileiros que vivem mais perto do ponto extremo do Brasil, né? Pois é. Colega nosso foi lá para o sul, uma menina e outra colega foi lá para Paraíba, um outro colega foi lá para o Acre e nós estamos aqui. E nós viemos aqui para conhecer o senhor e ver como é que o senhor vive, como é que o senhor trabalha. Não, não, o meu trabalho aqui é, bota um pedacinho de roça, aí eu vivo desse coquinho de gado que eu tenho, essas galinhas, esses leitãozinhos. Mas eu espero que o senhor receba nós aqui. Pois não, não sei se pode desafiar, vamos tomar um café, aí quando ela chegar, manda fazer um café. Vamos dormir, porque não dá mais hora de vocês virem embora hoje. Tem que dormir. Tem que dormir hoje. O barracãozinho é pobre, mas é nobre, né? Ah, tudo bem. Vamos desafiar. Vamos desafiar. Na procura do ouro, seu João Cural veio há 30 anos do Maranhão para Roraima. Aqui se casou com Dona Maria Patamona, uma índia da Guiana inglesa, originária de duas tribos diferentes, os Patamona da Guiana e os Macuxi do Brasil. Quando chegamos, ela tinha ido buscar lenha com sua sobrinha Nicole. Nicole é a Patamona pura, também nascida na Guiana. Nós chegamos. Oi, Dona Maria. Eu aí, senhor. Estava longe essa lenha? Estava. Estava longe, até do pé de serra nós vamos tirar lenha, porque eu não tenho lenha, fogão de gás. Tem que tirar lenha. A senhora sabe ler e escrever? Não, senhor. Eu não sei. Eu nunca fui estudar. Você fala inglês? Eu falo em inglês. Não muito. E a senhora fala também a língua dos índios? Eu falo. Eu falo Macuxi, eu falo, né, de amado, de amado goiano. Eu sou de goiano. Pergunta pra ela, Dona Maria, na gíria sua da Índice, por que que ela gosta daqui? Ela vai passar um ano, mais um ano. Ela já vai completar esse ano que vem, vai completar um ano, trabalha comigo. Aí vai, ainda vai passar mais um ano comigo. Ah, que beleza. Pergunta pra ela, se ela tem namorada. Tava de ligar na mão. Não, ela não tem. Ainda não, é? A hospitalidade da família Cural foi completa. Dona Maria e a sobrinha logo prepararam a janta e não faltou lugar pra nossa equipe pendurar as redes. No dia seguinte, a gente ia conhecer a propriedade. Um passeio a cavalo com o seu João Cural, dá pra ver que a coisa não é fácil aqui nesse fim de Brasil. O pasto é nativo, com três qualidades de capim, mas todos os três muito fracos. Agora esse daqui não, tem um capim, esse daqui um. Esse daqui, esse negócio preto aqui, nós chamamos ele baiba de bode. Sim. Quando a gente queima, sai aquela florzinha, aí o gado gosta daquela florzinha dele, né? Sim. Mas o capim plantado mesmo não tem. Eu já fiz as experiências, mas ele só é verde no inverno. Sim. No verão ele morre, né? É. O gadinho pouco e magro é o principal negócio do seu João Cural. Conforme a necessidade, ele vai vendendo o que produz. O seu João é um homem caprichoso e tendo em vista também variar a comida, ele planta em volta da porta muita espécie de frutíferos. Banana, laranja, goiaba, limão, coco, caju, mandioca, manga, buriti pra doce, pra vinho. Tudo isso o seu João Cural tem em volta da casa. Enquanto ele chega com o cacho de banana, Dona Maria e Nicole estão voltando sempre juntas de uma pescaria no Igarapé Clarim. O almoço está garantido. Esta é a vida do último agricultor brasileiro no rumo do norte. Seu João Cural e Dona Maria Patamona têm um filho que está estudando na cidade. E até nisso, ele se parece com tanta família de agricultor desse Brasil afora. Na volta de Orenduque para a Boa Vista, viajamos de avião em vez de helicóptero. E aí tivemos uma boa surpresa. O céu estava limpo e ia dar para ver o Monte Caburaí. Olha ele aí. São 1.456 metros de altura. É o verdadeiro ponto extremo norte do Brasil. E não o rio Oiapoque, que fica no Amapá. Por isso, em homenagem à geografia, não devemos mais dizer que o Brasil de norte a sul vai do Oiapoque ao Chuí. Para falar o certo, temos que dizer que o Brasil de norte a sul vai do Caburaí ao Chuí. Ou seja, nosso país é ainda maior do que pensava o próprio Barão do Rio Branco há quase 100 anos atrás. Aí é o rio Purus, que nós descemos. Aí é o professor Lázaro da Rocha, que cuida em uma escola. Com 20 alunos, eu ia passando, vi umas crianças descendo de canoa. Aí eu pedi para parar, disse, encontrei o professor, subi naquela escolinha ali. Pensei, tem água na escola? Não tem. Não tem água encanada, apesar de estar na região amazônica. Tem luz? Também não tem. O professor dorme numa cama, no chão, e corrige as provas na luz da vela. Não é a situação dos povos da floresta, que é vendida como um idilho no exterior. Está certo? E nem a situação das celebridades de Hollywood e dos pop-star internacionais que vêm querendo um padrão de vida, porque aí é muito bom. Por que o povo da floresta é idealizado? Porque, para o europeu e o americano, é o tipo de vida que todos eles queriam que a humanidade tivesse. Não gastam energia, não comem 100 gramas de carne por dia. Está certo? Economizam para que a energia seja consumida de forma conspícua no primeiro mundo. Está certo? Não vejo outra razão. Agora, pergunte se alguma ONG apareceu aí para ajudar esse professor. Está certo? Dormindo no chão, corrigindo prova à luz da vela, numa escola que não tem água e não tem luz, e as crianças muitas vezes não têm aula, porque os mosquitos não deixam. Está certo? Só andam de canoa, porque não tem estrada, não pode ter, não tem moto, não tem cavalo, não tem carro. Caiu esse professor, que eu parei, fui lá, conversei com ele. Essa é a situação. Está certo? Além do que, é a população, a Amazônia tem 60% do nosso território, 8% do nosso PIB. Não se pode fazer uma estrada, não se pode fazer nada. Está certo? Porque a legislação não deixa nem fazer uma estrada que ligue Manaus a Porto Velho. Está embargada. Quando fizeram uma medida provisória aqui, para facilitar o recapeamento de estradas, tiraram a Amazônia, eu digo, quem mais precisa é quem foi retirado desse benefício. Passe. Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, ingressou nas fileiras do Exército em 1º de março de 1967, pela Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, São Paulo. Com um vasto currículo na carreira militar, ele foi promovido a General do Exército em 31 de julho de 2011. E atualmente, ele é o comandante militar da Amazônia. Ele nos conta sobre a ocupação do Exército brasileiro nestas terras. É impossível abordar a maneira como o Exército cumpre a sua missão sem antes nós fazermos um recorrido histórico, uma referência histórica. porque o Exército está presente na Amazônia desde 1616, quando os portugueses expulsaram os ingleses da foz do rio Amazonas, fundaram Belém e aí construíram o forte do Prezé. A partir daí, os portugueses foram entrando, subindo os rios, e no limite da navegação dos rios, onde havia uma corredeira, uma cachoeira, algum obstáculo, nos rios principais, nos seus afluentes, eles construíam um forte e aí eles se instalavam. Este forte servia de base para o assentamento da população, para o desenvolvimento de uma atividade econômica. E a partir daí, desses fortes, eles partiam nas suas expedições de vigilância e para a expulsão dos invasores daquela época. Ele ainda fala da importância da Amazônia para o Brasil. A Amazônia, para o Exército, ela é, já de muito tempo, ela vem sendo considerada como uma prioridade estratégica número um. E, desde 2008, quando pela primeira vez se ditou uma estratégia nacional de defesa, a Amazônia, do ponto de vista de toda a defesa integrada das Forças Armadas, também passou a ser considerada a prioridade número um, junto com o Atlântico Sul. Em consequência disso, nós, desde a década de 70, o Exército vem transferindo unidades do Sul para a região Amazônia. Para termos uma ideia do que isso representa, em 1986, quando foi criado o programa Calha Norte, o Exército tinha 6 mil integrantes na Amazônia. Hoje nós estamos com 27 mil. E esse programa, ele, uma projeção até 2030, isso deverá continuar acontecendo, de modo que o Exército deve atingir da ordem de 40 mil integrantes na Amazônia. O general também fala sobre as ameaças que pesam sobre a Amazônia brasileira. Nós podemos, sem risco de cometer uma simplificação, estar realizando uma simplificação, estabelecer três categorias de ameaças. Ameaças externas, ameaças internas e as ameaças da faixa de fronteira, restritas à faixa de fronteira. As ameaças externas, principalmente, advêm de uma compreensão internacional, de uma concepção, pela opinião pública internacional, de que o Brasil não é capaz de cuidar e de preservar a Amazônia. Absolutamente isso não faz sentido. O Brasil é um país que, no século XXI, logrou manter 70% da sua vegetação original intacta. Para nós compararmos, a Europa tem 0,3% só. Então, ninguém tem autoridade para tentar colocar o Brasil no banco dos réus no que diga respeito a isso, tampouco no que diga respeito à proteção das comunidades indígenas. Nosso território, mais de 20% do nosso território está destinado a comunidades indígenas e unidades de transformação. De qualquer forma, a resposta a essas ameaças estão em atividades de conteúdo humano, conteúdo social, na área de ciência e tecnologia, na área de meio ambiente, ações de proteção do meio ambiente, e na parte do desenvolvimento, que privilegiem a sociedade, a população que vive na Amazônia. Não se pode esquecer que a Amazônia abriga na ordem de 20 milhões de habitantes. São 20 milhões de pessoas com suas famílias que aqui nascem, crescem, vivem, buscam a sua realização, buscam atingir os seus sonhos e que muitas vezes, nessa pressão internacional, a sua existência não é considerada. Avançar, com o braço forte e com a mão amiga, sempre com o coração verde e com a selva na alma. Assim, o general fala das perspectivas do exército em solo amazônida. Selva é o nosso lema e eu quero garantir que no coração de cada integrante do Comando Militar da Amazônia, há um brado de selva, sempre, expressando o nosso orgulho e expressando o fato de que o exercício da profissão militar na Amazônia, ela tem um sabor muito diferente. Por tudo que essa região representa, pela maneira como essa região nos acolhe e pelo senso de realização e essa vinculação com a população, com a contribuição que nós damos, com a segurança e desenvolvimento, isso tudo é extremamente realizador para nós. Então saiba que em cada integrante do CNA há alguém extremamente comprometido com a sua causa, com a sua missão, com o trabalho que realiza. Por isso nós conseguimos se expressar somente no meio do brado de selva.